Olha só, a Casa Sua de hoje vai falar de projeto muito bacana, uma reportagem que o nosso amigo Rodrigo Lucas preparou. Ele não fala só de reportagem policial não, viu? Hoje ele tá todo bonzinho, todo bonitinho, porque ele foi conhecer um projeto idealizado pelo grupo Fraternidade e Espíritas José Xavier, aqui em Três Lagoas. Nesse projeto, voluntárias se uniram para confeccionar enxovais para as futuras mamães, para as gravidinhas que não têm o rendimento financeiro possível para comprar o seu próprio enxoval para o seu recém-nascido. E aí elas ganham fruto dessas mãos das voluntárias. Vamos acompanhar a reportagem de Rodrigo. Mãos que trabalham, produzem e realizam um trabalho de solidariedade. Esse é o intuito das voluntárias do projeto de confecção de enxoval do grupo Fraternidade Espírita José Xavier. O projeto, que acontece todas as quartas e quintas-feiras das 13 às 16 e 30, no lado idoso, ajuda muitas mães que não têm a possibilidade financeira para adquirirem um enxoval. A dona Luzia de Moraes é coordenadora e voluntária do projeto. Ela está aqui desde a criação e junto com outras 20 voluntárias, se doa semanalmente para que o trabalho aconteça. Esse trabalho é um trabalho que não tem preço, mas é muito gratificante. É só gratidão. Porque agora mesmo durante a oração a gente falou, é ofertar, é a nossa oferta, né? São as nossas mãos que estão agindo em benefício daquele que necessita. Segundo ela, para ter acesso ao projeto, é necessário primeiro passar por um cadastro que é feito aqui mesmo, no próprio lar do idoso, onde o projeto acontece. Depois de uma entrevista para saber a necessidade de cada mãe, aí sim elas passam a receber os enxovais. E muitas delas passam por aqui e continuam recebendo a ajuda do projeto até hoje. Elas vêm na quinta-feira, das duas até as quatro mais ou menos, é o horário que elas vêm fazer o cadastro, né? Elas se cadastram, a gente faz as perguntas básicas para ver realmente a necessidade de cada uma. E a gente faz o cadastro e dá um papelzinho para elas. Já tem toda a última quinta-feira do mês, é o dia que a gente faz a entrega. Elas vêm receber. As mamães procuram vocês e elas mesmas vêm receber. Você falou que tem mãe que já recebeu lá no começo e que continua recebendo essa ajuda. É, já aconteceu de vir buscar para os seus filhos. O projeto já dura há 30 anos e a cada ano que passa, vem se fortalecendo e ajudando muitas gestantes. Ao todo, são atendidas aqui uma base de 15 mamães por mês que recebem um enxoval completo para auxiliar nos cuidados com os bebês. A dona Deolinda participa do projeto há 12 anos e, segundo ela, ver o brilho no olhar das mamães ao receberem os enxovais não tem preço. É gratificante tudo. É fazer, é ver o trabalho, ver a gratificação das mães que vêm buscar. Sorriso das mães, né? Sorriso. E elas, assim, é o que a dona Luzia já falou. Hoje tem mãezinhas que estão vindo buscar, mas as mães vieram buscar para elas, entenderam? Então, é um trabalho, assim, de muito tempo e quem vem aqui não quer sair mais.